Gostaria de amar-me Gostaria de amar-me E... W에서 u sumpir 으... Ela kira Y... 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 Dupe... 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 ... Dupe... O que quer dizer? É que eu tenho certeza que o senhor não sabe ter o suficiente no ciência. É isso? Você não sabe que como você não quer mais um filho que desses mais nada menos, mas também o que ter um filho que cada um homem é dormido. Mas que se não quer dizer que o filho que vive em casa, não tem que ter um filho que está assistindo. Quem é quando quer dizer que o filho não é uma esposa, mas não é que ela se diga essa pessoa. É, você não ouviu a ideia de que você não quer dizer isso agora. O que você quer dizer, não é? Não, 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 não. Ela não vai ter aqui? E aí? Ela vai ter aqui, porque ela não vai ter mais uma coisa. Ah, ela não vai ter? Ela vai ter mais uma coisa em casa. É. E aí, e aí? Não, 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 não. Não, 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 não.